Fala Goderiano, beleza? Eu sou o Akira e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco aqui da conta pra vocês sobre os recursos da mochila e eu também vou dar uma explicação porque eu tô tão subindo no canal, tá? Esse vídeo aqui provavelmente vai sair antes dos vídeos de up, tá? Porque nesse vídeo aqui eu não vou dar up na conta nenhum, só vou mostrar os recursos e vou postar esse vídeo logo porque tem muito vídeo que eu já tinha gravado, muito não, só tem alguns, mas eu não publiquei eles, tipo, eu publiquei não, né? Eu não fiz o up pra o meu editor, que é Thaleson, e enfim, deixa eu prosseguir aqui pra não ficar muito longo o vídeo Vai ficar esse som mesmo, não tem problema não Porque eu tô tentando gravar, a gente tá uns dias já, só que aqui na minha casa tá acontecendo uma reforma Então é muito barulho que tem pra gravar, aí de manhã o pessoal aqui tá dormindo, eu não consigo gravar Nesse momento aqui são 8h40 e ainda tem gente dormindo na minha casa Aí realmente não tem como eu gravar aqui de manhã porque eu tô gravando aqui atrás de casa Já com esse barulho externo também, esses animais aí fazendo... sei lá que porra é essa Enfim, eu tô tentando aqui gravar, não vai ficar tão legal a qualidade do áudio Mas vocês estão com esse áudio aí, tá? Vou mostrar aqui os recursos e também... ah, deixa eu só continuar Aí durante o dia fica acontecendo reforma, eu ajudo aqui na construção também Aí fica bem difícil de gravar e de noite eu fico cansado, eu tenho que entrar nas minhas contas, nas fakes, nas contas de clientes Falar com os consultorados, então realmente fica bem puxado pra mim pra continuar gravando o vídeo E também sobre os eventos, eu não tô comentando assim em vídeo porque eu não tô com tempo Nem as lives também não tô com tempo pra isso Porém, o pessoal que tá fazendo a consultoria ou o pessoal que segue a lista da consultoria aqui Eu tô comentando os eventos em uma lista de transmissão, tá? Aí eles têm acesso a isso Então todo reset de evento, eu vou tá lá comentando sobre o que fazer dos eventos e tal Que nem eu faço em vídeo, só que resumido E também eu faço um... meio que uma coisa de recarga custo-benefício, né? Enfim, deixa eu continuar aqui o vídeo É... eu tô aqui, gente, pra gravar um monte de vídeo legal aqui no canal Só que eu tô esperando terminar essa parte aqui de construção civil na minha casa Porque realmente é muito barulho, eu só consigo gravar no quarto que o... É tudo bem, galinha, é isso mesmo É... eu só consigo gravar no quarto que é fechado, então tipo, dá pra gravar mais de boa Dá pra gravar até com um certo barulho externo, só que não tanto também, né? Claro Então deixa eu mostrar aqui, ó Como vocês devem saber, eu tô segurando o nível Tipo, aqui eu tô no nível 107, meu servidor tá na média de 120 Ô meu Deus do céu, direto Tá ca... Essa galinha aqui é diferente, pô É 8h42 e tá... E tá... Eu já entendi E tá cacarejando até agora, pô 8h42, tá com a moleca não Começa de 5 horas, sei lá, 6 e... Puxa Sacar porra, tomou o E-Protem Ó Então aqui vocês sabem que eu tô segurando o nível pra equipe mais forte Tô nível 107 Tô nível... Eu tô nível 107 Eu... sendo que eu peguei aqui XP sem querer Peguei dois XP aqui das tarefas E como eu tô no nível abaixo do servidor Então acontece o bug, né? Que eu já comentei pra vocês em outro vídeo E eu vou fazer um vídeo atualizado sobre isso Sobre esse bug de XP Tô nível 107 Mas o servidor aqui, ó O nível tá 133 130 127 123 Enfim, tá vendo aqui? A média do servidor tá 120 já Então esses... Esses níveis aqui, ó 110 e 120 Tão bem cheios mesmo O 130 tá começando a encher agora Só tem... Nosso servidor é o mais avançado em nível, né? Porque a gente é o base de... O base de... Chefe de pedra Então aqui, ó São 10 pessoas que já... Caralho, tá fazendo mais forte só porque eu tô gravando vídeo, pô Na moral, tem... Tem condição não Ó Então aqui, ó O top 10 é todo nível 130 Então tem 10 pessoas de nível 130 O restante é assim Umas 80 pessoas São nível 120 Deus proveira Na vida de quem sacrificar Ó Seguindo aqui, ó No ranking também Quero falar pra vocês sobre o ranking PVP Porque antes eu nem tava classificado no ranking PVP, gente Agora eu já tô no top 10 Tipo... Eu tô top 9 aqui nesse momento Mas é porque eu não tô usando meu PVP não, tá? 1038 aqui, ó Com 1038 aqui desse... Vou nem citar o nome Aí aqui na mochila Em equipamentos Eu também tô segurando Tirando coisas aqui, ó Depois eu vou usar tudo de uma vez Vou mostrar pra vocês Eu tô pegando 2 por dia no comércio Porque eu não consigo pegar mais Já que como eu não tô... Eu tô segurando nível Eu não consigo pegar equipamentos aqui nos níveis Não consigo fazer cupio mais alto Pra pegar equipamento vermelho Então eu não consigo pegar muito mérito Nesse momento aqui eu tô com 79k de mérito Porque eu peguei todos os meus equipamentos que eu tava juntando E eu... E eu troquei por mérito, né? Então, gente Eu não consigo pegar tanto Então por isso aqui eu conseguiria pegar o quê? 10 tirânicos Sendo que ficaria faltando mérito pra mim Então não vale a pena eu ficar gastando um tirânico nisso Então eu compro só 2 por dia Eu tô fazendo farm também Inclusive eu vou fazer uma série de vídeos sobre farm pra vocês Umas dicas bem tops pra vocês também Sobre emulador Sobre farm Vou fazer uma saga de guia pra iniciantes Bem detalhada mesmo Sobre itens do jogo Eu tô só... É... Contextualizando vocês aqui, tá, gente? Que esse vídeo aqui não é sobre up É sobre... É realmente um godcast É conversando aqui sobre e tal Também eu garanti, gente Uma pedra sábia na equipe mais forte Então agora eu tô com duas pedras sábias Eu também não usei essas pedras sábias aqui, gente Porque eu tô pra gravar um conteúdo sobre pedra sábia, tá? Vou gravar sobre pedra sábia O guia pra iniciantes São as táticas também que você pode usar Vou falar sobre água benta Eu vou falar sobre... Enfim, muitas coisas aqui Sobre o chocolate Sobre itens que vem por temporada ou por evento Vou falar sobre os heróis s11 Enfim, vou falar sobre várias coisas Eu tô segurando algumas coisas aqui justamente por isso Porque eu tenho que gravar vídeo sobre o guia pra iniciantes Pelo menos E eu não vou usar sem ter falado sobre A pedra de mudar deus também aqui Eu tô com 47, ó Tô guardando também Pedra de arco-íris Eu não tô comprando tanto Porque eu não tô... Não tô participando tanto do evento do instrumento Tô com outros focos aqui na conta E é isso Também vou falar sobre o charme aqui, gente, ó Que é muito importante Tipo... Vocês vão entender sobre a importância desse evento E é um vídeo... Vai ser um vídeo bem top Deixa eu mostrar aqui pra vocês na cidade, tá, ó Pra vir... Você vem aqui, ó Aí tem esse evento aqui Que é o da moda Que vem uma vez por mês Acho que eu vou estar gravando essa semana aqui, ó Na competição Peguei primeiro, segundo e terceiro lugar Essas três contas aqui são minhas, ó E... Enfim, vou... Vou explicar pra vocês tudinho aqui certinho Por que participar Como participar Como você faz também pra competir Vai ser um vídeo bem da hora mesmo Deixa eu ver aqui Sobre recursos da conta Não tem tanto o que falar Vou mostrar o Gênes Só que não agora Porque eu vou fazer um vídeo só sobre o Gênes também A importância de comprar o Gênes todos os dias E é isso Desculpem a ausência no canal, gente É porque realmente tá acontecendo isso Mas eu vou tentar gravar, assim Durante a madrugada Quando eu não estiver cansado Ou durante a... O começo da manhã Quando não estiverem aqui E eu puder gravar realmente Ou até, tipo, um momento que... Que der pra gravar mesmo Vou pra outro lugar pra gravar Vou tentar ver o que eu faço Mas eu tenho que realmente voltar com os vídeos E fazer umas lives também Inclusive o canal tá chegando a quase 4 mil inscritos, gente Tipo, muito foda, pô Porque o canal, sei lá Eu tenho o canal há dois anos e um pouquinho Três anos, sei lá E é um canal relativamente novo pra o Go10 Porque o Go10 tem uns seis anos E o canal em si, tipo, já é o que tem maior audiência aqui no Brasil E, tipo, se eu continuar assim Vai ser o maior canal em número de inscritos também Do Go10BR E a minha meta aqui, tipo, não é, tipo, realmente os números do canal É realmente postar os vídeos que eu quero postar Eu não me importo em, por exemplo, postar um vídeo Que ninguém vai ver E, tipo, atingir 200 visualizações, por exemplo Como é um vídeo do... De como remover a carta dos heróis Tipo, a maioria sabe como é que faz isso Mas tem aquela parcela de pessoas que não sabem E quando eu faço vídeo assim É realmente pra pessoas que não entendem Como é que faz alguma coisa E pode ajudar ela Se fizer um vídeo que ajudar, sei lá Um a duas pessoas Pra mim já é o suficiente Porque essas pessoas Não teriam essa dúvida respondida em nenhum outro lugar E vai encontrar no meu canal Então o meu canal eu quero fazer, tipo, um guia Pra qualquer pessoa que queira saber sobre o jogo, assim Tipo, pessoas futuramente vão conhecer o canal Elas vão entender sobre E se você apoia o meu tipo de conteúdo, gente Deixa aquele... Pra aquela inscrição Porque isso ajuda também a chegar em mais pessoas O YouTube vai entender que o canal tá sendo bem... Bem... É, visualizado, né Tipo, tá ajudando as pessoas Tá mantendo o pessoal aqui Tá retendo o público E vem indicar pra mais pessoas Então isso também vai fazer com que mais pessoas Comecem a jogar esse jogo E isso é bom, tipo, pra... A saúde do jogo, né Nossa, quase que não sei essa palavra Mas enfim Se vocês puderem fazer isso Agradeceria muito O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham entendido E tenham gostado Se você gostou Já deixa aquela outra E no gostei E é isso Valeu, Goderiano Fui Fui Tchau, tchau.